Mal chegou, já chegou com os dois Pés na porta, já Não sabe brincar, né? Não sabe, não sabe E esse mundial foi muito legal Eu brinco até com o pessoal de hoje Da federação, eu falo, vocês nunca vão ter um mundial desse A IPL é muito legal Porque eles fazem um mundial dentro de um cassino Em Las Vegas Então é, tipo, puta experiência Foi muito legal Surreal, mas é aquele mundial de americano Porque tinha um ou outro De outro país, a maioria era tudo americano Nessa época Meu primeiro mundial eu agachei com 140 quilos Fiz 65 de supino E 160 já de terra E eu fui vice-campeã mundial Em 2014 E aí depois Disso, eu falei, puta Esse é meu esporte É isso que eu gosto E aí eu comecei a olhar qual que era Como funcionava o esporte Então as federações Qual que era a mais Não mais séria Mas assim A diferença, eu falo assim É o grau de comprometimento E o que você escolhe A IPL é drugs free Então você pode tomar o que você quiser Não condeno Aliás, eu sou super a favor de você tomar tudo Quando você não tem doping Eu acho que, né? Enfim Tá aí pra gente usar Com um bom médico Enfim Mas eu Aí eu olhei e vi que a IPF Era a maior federação que existia Ligada ao comitê olímpico Tinha um trabalho sério Que se esse esporte um dia vira olímpico Com certeza a IPF São os atletas da IPF Que serão os atletas olímpicos, né? Então Eu decidi migrar Aí eu fui atrás Pra poder ir pra IPF Aí em 2015 Participei do primeiro brasileiro IPF Ganhei Aí fui campeã sul-americana em 2015 Fui vice-pan-americana E aí me classifiquei pro primeiro mundial E aí já fui representando o Brasil O time E em 2015 foi no Texas Foi em Killing, no Texas Então foi E aí eu já fiquei em sétimo lugar Oitavo lugar No primeiro mundial Sim Bem legal Então